Música Olá, muito bom dia pra você! Começando mais um Aquitem! Hoje, sabadão, um excelente dia pra você! É claro, fazer todas as suas compras Aproveitar as nossas dicas de hoje Não esqueça que o Aquitem é todo sábado 8h30 da manhã Quero mandar um abraço aqui A todo mundo que está participando Agradecer pela audiência, pela companhia Você dos quatro cantos da cidade E você também do interior do Amazonas Aquele abraço! Você que estava acompanhando aí O Sábado Animado, fica comigo, viu? Vou te mostrar muitas dicas, ofertas Tem sorteios hoje pra você e toda a sua família E daqui a pouquinho o Sábado Animado volta, viu? Agora eu estou diretamente aqui Do Atacadão, o seu parceirão Eu estou na unidade que fica aqui no bairro de Educandos Na zona sul da cidade Com muitas ofertas pra você Nesse programa especial de Natal Até porque Natal é na próxima sexta-feira E eu já estou aqui, senhoras e senhores Te aguardando pra você comprar e economizar Estou falando de economia! Sobe esse som aí! Vem que pende tudo no Atacadão Vem comigo! É, senhoras e senhores Chegou a hora de você, é claro Aproveitar todas as nossas ofertas Do Sabadão Toma Tela! Sim! E ele, senhoras e senhores Está aqui comigo Atenção, muita atenção Renato! Vem, vem Que pende tudo Pende tudo no Atacadão É isso aí, meu amigo Minha amiga Bom dia, dona de casa Nós estamos aqui já A semana antecedendo do Natal Não é isso mesmo? E estamos aqui Vem pro Atacadão, seu parceirão Programa de qualidade junto com o melhor atacadista do Brasil Emerson Ho, ho, ho! Natal chegou! Com a super oferta Boa do dia, senhoras e senhores É isso mesmo Boa do dia, boa do dia Macarrão Petian De 500 gramas por apenas 1,85 É isso mesmo Macarrão Petian por apenas 1,85 Nas lojas do Atacadão, Emerson Essa semana é muito especial Porque Natal está chegando E pra você se preparar Nós temos aqui as bebidas É isso mesmo As bebidas especiais Pro Natal Não pode faltar um vinho É, meu amigo Minha amiga A partir de 10,90 Nós temos vinhos Vinhos secos Chalizy Por apenas 10,90 Nas lojas do Atacadão E tem também um vinho Um pouquinho mais encorpado Se você precisar Tem o vinho de 26,90 É, meu amigo 26,90 É o vinho Cabernet Da G7 Tem Merlot também Vem pro Atacadão Comprar seu vinho de Natal Emerson É o seu parceirão Agora atenção Espumantes Nós temos Isso mesmo E espumantes Você pode comprar também Temos aqui Emerson Olha só que coisa maravilhosa Pra você dar de presente É o kit completo É o kit completo De vinho Aqui, ó Né Certo E tem as taças Pra você dar de presente De fim de ano No seu amigo oculto Pra também você presentear Alguém que você Tem um apreço muito maior E também se dar de presente Pro seu funcionário Também aqui no Atacadão Kit de vinho Aurora 59,50 E você pode parcelar Em três vezes Sem juros Nos cartões Do Atacadão Emerson Na realidade É completo aqui É isso mesmo Nós temos uma adega Completa de vinhos Pra você degustar Experimentar Pra você Comprar E aproveitar E tudo Emerson Nessa adega Por três vezes No cartão Atacadão Emerson E não pode faltar O panetone Nós temos aqui O panetone De Luca É isso mesmo Emerson O panetone De Luca É meu querido Minha querida Panetone de Luca De frutas e chocolate Por apenas R$7,49 Você vem aqui No Atacadão E ainda tem aqui Você pode degustar Pode degustar Aqui com a nossa degustadora Você pode vir aqui Experimentar o panetone de Luca E comprar pra toda a família Nesse Natal Emerson Três lojas Pra melhor te atender Sim meu amigo Estou aqui na unidade Do Elocandos Que fica na Zona Sul Mas também temos Duas unidades É isso mesmo Na avenida Max Teixeira Cidade Nova Avenida Autaz E no bairro Armando Mendes Corra pra loja mais próxima De sua casa De seu estabelecimento comercial Aproveite essas ofertas Do seu parceirão Emerson Tem mais Na sua tela Mais uma oferta Na sua tela É isso mesmo Minha amiga Café da manhã Emerson Com aquele cuscuz Maravilhoso É bom né Flocão Dona Clara Por apenas R$1,25 É isso mesmo Flocão Dona Clara Por apenas R$1,25 É 500 gramas De flocão Pra você fazer Aquele cuscuz Maravilhoso Emerson Faria de trigo Dona Maria De 1 kg Por apenas R$3,29 Olha só Esse trigo de qualidade Aqui nas lojas do Atacadão R$3,29 É 1 kg 1 kg De faria de trigo Por apenas R$3,29 Nas lojas do Atacadão Bora comprar Vamos comprar Vamos aproveitar E economizar É claro No melhor lugar Atenção você de Taberna Mercearia Supermercados Você que compra Em bastante quantidade Você da capital E do interior Chegou a hora de comprar É isso mesmo Dona de casa Vem pro Atacadão Seu parceirão Lugar de comprar Barato Massa para lasanha Estrela Por apenas R$3,69 É meu amigo Minha amiga Vem pro parceirão Seu Atacadão Fazer suas compras De fim de ano E fazer aquela Lasanha Emerson Água na boca Olha só Essa lasanha Senhoras e senhores R$3,69 500 gramas Só que no Atacadão Maionese Real Qualidade Aqui no Atacadão Em 3 lojas Para melhor atender você Vem pro Atacadão Você vai pagar Sabe quanto? Olha só Por apenas R$3,49 É meu amigo R$3,49 Tá todo mundo ligando Querendo saber Desse preço Dessa oferta E promoção Todo mundo Procurando maionese Aqui no Atacadão Por apenas Olha só Esse preço R$3,49 Maionese Real De qualidade Atacadão Seu parceirão Lugar de comprar Barato Olha aqui Chocolate garoto É Chocolate garoto Sortido Por apenas R$7,99 Para você fazer Aquela torta Decorar com bombom É isso mesmo Presentear também Amigo oculto Presentear Amigo oculto Amigo doce Amigo chocolate Amigo que você quer Presentear R$7,99 A caixinha de chocolate Aqui nas lojas Do Atacadão Uma informação Para você Nosso horário De funcionamento A partir de hoje Sábado Horário super especial Para você fazer Todas as suas compras Conte-me tudo É isso mesmo Meu amigo Minha amiga Você que está aí Nessa correria De fim de ano Comprando presente Fazendo suas compras De fim de ano Do seu amigo oculto Olha O Atacadão Tem um horário especial Para você Que sai aí Mais tarde Nós estamos funcionando Até as 11 horas Da noite E domingo agora Também nós vamos funcionar Até as 11 horas Da noite É isso mesmo Domingo agora Até as 11 horas E até o dia 23 É até as 11 Ou seja Das 7 até as 11 horas Da noite E no dia 24 A loja vai funcionar Das 7 da manhã Até as 18 horas Dia 24 Das 7 horas da manhã Até as 18 horas Da tarde E no dia 25 Não abre Dia 26 Estaremos aqui Te aguardando Para você Claro Comprar e economizar Horário de funcionamento Especial Para você Temos aqui também Panetone Marisa Frutas E de chocolate Por apenas R$ 6,90 Vem pro Atacadão Seu parceirão Lugar de comprar barato Aqui você compra Economiza E a família toda Ganha Emerson Agora é o seguinte Você está precisando De aves natalinas Sim Aquela Aquele pernil Aquele Chester Eu sei que vocês querem Também Aquela mesa recheada Agora vem comigo Vem comigo Que tem ofertas E também tem brindes É isso mesmo É isso mesmo Aqui nas lojas do Atacadão Você comprando Suave natalina Você ganha um brinde Olha só E cliente ganhando agora Tudo bem contigo? Tudo Qual é o teu nome? Getro Como? Getro 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 comprou aqui Senhoras e senhores De um Chester Comprou peru E está levando brinde É isso mesmo Você comprou Uma ave natalina Ou um produto natalino Você já ganha A cesta Comprou dois De cada um Já ganhou uma cesta Ele comprou lá Três Chester e um peru Está levando duas sacolinhas térmicas Para sua casa de brinde Aqui nas lojas do Atacadão Aproveite Vem para o Atacadão Emerson Tem o Chester Chester temperado Chester temperado Desossado Peru Tender Tem pernil Tudo isso comprou Você pode parcelar em até Seis vezes no cartão Atacadão É isso mesmo Seis vezes no cartão Atacadão E olha só que maravilha Nós temos aqui O freezer está cheio Emerson Está cheio Chester A vontade Olha o tamanho Dessa ave aqui Olha o tamanho Assado Eu comeria hoje mesmo Sabadão mesmo Não precisava nem esperar O Natal Não dá para aguentar não Que é muito bom É Demais 18 e 48 O quilo Você encontra Essa super oferta Hoje sabadão Um excelente dia Para você fazer Todas as suas compras Eu sei que você Precisa comprar Tente se coçando em casa Para correr para cá E aproveitar Vem, vem Para o Atacadão Você vai comprar A sua ave natalina Da Sadia Que é o Chester Produtos Perdigão Da Sadia Que é as aves natalinas Ou o produto natalino Nossa demonstradora Está aqui Prontamente para recebê-los E colocar o brinde Para você no seu carrinho E você levar aí A sacola de Natal Emerson Vem para o Atacadão Que aqui É lugar de comprar Barato Obrigado Sobe o som Vem, vem, vem Que vem de tudo No Atacadão É isso mesmo Aqui é a alegria Aqui é o seu Aqui tem Todo sabadão Com o Atacadão Obrigado viu Renato Um grande abraço Para você Sucesso E ótimas vendas E olha Agora chegou a hora A tua mensagem de Natal Para os nossos telespectadores E também clientes Do Atacadão É isso mesmo Você cliente do Atacadão Você que passou Durante esse ano Que foi muito difícil Não só para o comércio Como para todos Devido aos problemas Atípicos que nós passamos Nós vamos chegar aqui A um Natal Que todos merecem Um Natal assim Cheio de alegria Cheio de harmonia Para você Confraternizar com a sua família Não esquecendo dos cuidados Que nós temos que ter Com aglomeração O uso de máscara Tirar a máscara Somente durante a ceia Não ficar com contato Muito próximo Porque querendo ou não A pandemia ainda está por aí E ainda não terminou Mas se Deus quiser Ano que vem Vai estar tudo resolvido E nós vamos estar aqui Presentes novamente Com você E com o nosso amigo Emerson Aproveite as cestas Natalinas do Atacadão também Aproveite as aves natalinas Do Atacadão E vamos confraternizar pessoal É isso mesmo Obrigado meu amigo Feliz Natal para você E para toda a sua família E para a família Atacadão Muito obrigado Obrigado também É um feliz Natal Para a Tever Norte Que é a nossa parceira De todos os dias E vocês aproveitem A programação da TV Norte Amazonas Isso mesmo Obrigado Renato E é o seguinte Eu tenho mais dicas Sim No seu Sabadão Esse programa está especial Programa de Natal Aqui tem Conferem essa dica Imbatível para você Sábado muito especial Sábado de compra de economia Para você E toda a sua família Gente Eu estou aqui Num setor Muito bacana Para você Que está precisando De gabinetes Para o banheiro Da sua casa O banheiro Da sua filha O banheiro Do seu escritório Olha os modelos De gabinetes Que você vai encontrar Aqui no Castelinho Material De construção Lembrando Que é o kit completo Vem o espelho Vem a cuba Vem aqui O espaço aqui Para você colocar Os seus produtos De limpeza E também toalhas Pois é Esse gabinete Que você está vendo Na sua tela Está lindão E olha o design Dessa cuba Aqui De 720 reais Isso mesmo O gabinete completo De 720 reais Você vai encontrar Aqui no Castelinho Material De construção Eu estou nessa loja Que é o centro De distribuição Que fica no bairro Santa E Telvina Chegou a hora de comprar Chegou a hora de economizar Vou te dar mais uma dica Também Olha só Esse kit completo Vem o armário Olha só que bacana Esse armário completo Com luz LED Também Olha só que bacana Vem a primeira parte A segunda parte Que é essa cuba linda Grande E também O armário Senhoras e senhores Esse kit aqui Esse gabinete Completasso Você só vai pagar 810 reais E também pode parcelar No cartão de crédito Gostou? Então compre o seu Aqui no Castelinho Material De construção Em duas cores Você escolhe a cor Escolhe o modelo Que você quer Que você vai precisar E vai amar Para a sua casa Aqui no Castelinho Material De construção Forma de pagamento 12 vezes nos cartões No pagamento à vista Tem sempre aquele desconto Especial Três lojas Para melhor te atender Duas lojas Na Avenida Grande Circular Uma em frente A delegacia E uma loja Também que fica Em frente Do Shopping Cidade Lerte E o centro De distribuição Que fica aqui No Santa É Telvina É esta loja Que eu estou E cobrindo A oferta Três meia Três meia Vinte e seis Vinte e cinco Valendo agora Cem reais Em Vale Compras Vai mandando O seu Whatsapp Viu Vai participando Eu estou aqui Nesse setor Senhoras e senhores Que é o de tintas Que você está precisando Para pintar o seu quarto A sua sala Toda a sua casa Também o seu escritório Você vai encontrar Aqui Esse tempo É um tempo maravilhoso Para você se preocupar Deixar sua casa Perfeita Linda Zero defeitos Comprando As tintas Que você está precisando Aqui no Castelinho E também os acessórios Os rolos Todo material Que você vai precisar Aí para a sua pintura Você encontra Aqui no Castelinho Material de construção É uma loja completa Gente Olha só os modelos De pincéis Que você está precisando Vai precisar Aí para a sua pintura Você encontra Aqui no Castelinho Material de construção E esse kit Senhoras e senhores É um kit completo Aí Para você começar Você pintar Você e toda a sua família Você vai encontrar Aqui na super oferta E promoção Por exemplo Esse kit Completo Para pintura e decoração Está custando Aqui no Castelinho R$41 Com sete peças Viu? Essa oferta E promoção É aqui no Castelinho Material de construção Que no varejo No atacado Ninguém vende Mais barato Está precisando De pendentes Está precisando De uma iluminação Bacana para a sua casa Olha só Esses modelos De pendentes Da parte de iluminação Que você está precisando Vai precisar Está trocando Tudo aí na sua casa Você precisa Conhecer esse setor Aqui do Castelinho Material de construção Essa loja Fica aqui no bairro Santa Etelvina Tá bom? Aí aqui você tem Essa dica Essa oferta Essa promoção E essas novidades Em pendentes E iluminações Que você está precisando Para a sua casa Haja luz Na sua casa Você encontra Aqui no Castelinho Material de construção Aqui você encontra Tudo em um só lugar E olha esses modelos Aqui Dessas luminárias Aqui Em LED Senhoras e senhores Tem a quadrada Tem a redonda Também Tem a de embutir Tudo isso Você só encontra Hoje no sabadão Na oferta Aqui no Castelinho Material de construção Então vem pra cá Bora comprar Aproveitar Economizar Que haja luz Na sua vida Na sua casa Aqui do Castelinho Material de construção Como economizar tempo e dinheiro? Pois é A dica é Castelinho Material de construção Três lojas Para melhor te atender Duas lojas Na Avenida Grande Circular E essa loja aqui Que é o centro de distribuição Que fica no bairro Santa Etelvina Agora atenção Muita atenção Quer ganhar cem reais Em vale compras Agora É nesse exato momento Então envia agora mesmo O seu whatsapp Para o número 993362625 993362625 Quem sabe não é você Que vai levar os cem reais Em vale compras Aqui do Castelinho Material de construção Vai mandando Vai participando Não vale ligar É só o whatsapp Para você participar E concorrer Gostou né? Tudo isso É o Sabadão Da Alegria Da Economia Aqui no Castelinho Material de construção Que no varejo No atacado Ninguém vende Mais barato Bora comprar Bora economizar E o Aquitem Continua com dicas E ofertas E promoções Na sua televisão Eu vou para o intervalo comercial Mas daqui a pouco A gente volta Com muito mais No seu Sabadão Aqui no Aquitem Não sai daí não Que eu vou te dar mais dicas Para você comprar Aproveitar neste Sabadão Aproveitar neste Sabadão